Eu tenho um sonho pra correr atrás Ver minha cultura, fortalecer na ação Murros pra conquistar com expressão de amor Amor que vem do fundo, do fundo do coração Este é o momento, eu vou me encontrar Sentir liberdade, eu vou me expensar Bem lá no fundo, eu posso cantar Eu posso gritar, que vai ficar tudo bem Estamos enxergáveis Na esperança que temos Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Oh, 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 oh Moncomic Studios Tchau, tchau 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 Tchau